Música É isso aí, vamos agora para o giro de notícias. Policial militar é ferido em troca de tiros e perseguição em Bom Jardim. Na troca de tiros, o soldado Vieira foi atingido de raspão no braço esquerdo e levado para o hospital, onde recebeu atendimento médico e passa bem. Música Motociclista fica ferido após coletir contra a poste, na Avenida Rodolfo Tardim, em Cantagalo. Segundo informações, o motociclista, identificado com as iniciais JV de 28 anos, foi socorrido pelas equipes SAMU e Bombeiro e encaminhado para o hospital de Cantagalo. Música O Departamento de Estradas de Rodagem, TER, realizou uma operação tapa-buracos na RJ-160, no trecho que liga Cantagalo ao município de Carmo. Moradores do local chegaram a colocar bananeiras em buracos da pista, para motociclistas não caíssem nas crateras. Vários acidentes ocorreram nesse trecho, durante o período em que a estrada esteve abandonada. Música A Igreja Batista de Macuco celebrou 100 anos de existência, e distribuiu mais de mil balões pela cidade, que foram colocados em áreas centrais do município, em forma de agradecimento à população, que colaborou com a construção do templo, e até hoje segue presente na vida da igreja. Um culto especial pelo centenário tiveram as participações do pastor Elber Silva e louvor com Eduardo e Silvana. Música A Delegacia Legal de Cordeiro foi alvo de vandalismo durante a madrugada do dia 23 de março. Segundo o delegado, não houve danos, pois a pedra arremessada contra a delegacia era de barro. O delegado acredita que a ação teria sido praticada apenas por uma pessoa. O caso segue sendo investigado. Música Cordeiro cria centro de educação e proteção ambiental, no bairro Malancial. O CEPAC abrigará intervenções, palestras, oficinas, cursos e atividades socioambientais, para diversas faixas etárias, especialmente alunos de escolas municipais, estaduais e particulares de Cordeiro e regiões vizinhas. Projeto de ficção baseado na história real dos irmãos necrófilos, que aterrorizaram a região serrana do Rio, com uma série de crimes bárbaros nos anos de 1990, está sendo lançado. Macabro Trailer de suspense policial terá direção de Marcos Prado, responsável pelas obras Curumim, Paraíso Artificiais e O Mecanismo. Um caminhão tombou numa curva e interrompeu completamente o trânsito nos dois sentidos, nas proximidades do tribo de duas barras, na RJ 144. O motorista do caminhão foi socorrido por populares e encaminhado com ferimentos leves para a unidade de saúde do município. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas para fazer o socorro de três pessoas que haviam caído às margens do Rio Lavrinhas, no bairro Parque das Árvores, em Cantagalo. Segundo informações de moradores, o veículo Chevette Branco, onde estava um senhor Daniel, sua esposa e mais um homem, desceu em uma rua sem direção e quase caiu no rio que corta o bairro. Ainda segundo informações, o carro teria trancado a direção e foi amortecido por algumas bananeiras e matos no local. O carro foi rebocado minutos após o acidente. Os envolvidos foram encaminhados para o hospital de Cantagalo. O estado de saúde dessas pessoas não foi divulgado. Acontece no dia 29 de abril, a 35ª edição do Motocross de São Sebastião do Alto, tradicional evento da festa de comemoração de aniversário do município. Santa Maria Madalena e região estão se preparando para o Festival Art Beer, que vai acontecer na praça, nos dias 13 a 15 de abril. O melhor festival de cerveja artesanal da região, com as melhores cervejarias, food trucks, food bike, barracas gourmet, muita música para todos os gostos e recriação infantil. São Sebastião do Alto, que completa 127 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 17 de abril, anunciou três dias de festa, com super atrações. A festa será realizada nos dias 27, 28 e 29. No dia 27, Leandro já confirmou na sua agenda virtual. No dia 28, a festa fica por conta da dupla sertaneja, Zezé de Camargo e Luciano. Foram abertas inscrições para os cursos gratuitos do Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para a Indústria do Vestuário, C-Veste, de Nova Friburgo. São 72 vagas para os cursos de Corte Industrial, Modelagem Modinha e Moulage, Artesanato e Audaces. Os interessados devem levar cópia dos seguintes documentos, Identidade, CPF e Comprovante de Residência. Mas vamos falar agora um pouquinho de religião. A gente acabou de passar pela Semana Santa e aconteceu diversas prostituições em diversas cidades da região. Vamos acompanhar agora um pouquinho dessas imagens. Acaso não sabeis Que eu sou da Imaculada Acaso não sabeis Tem uma advogada Só quem já foi órfão Sabe o valor Do amor de mãe Só quem já foi órfão Sabe o valor Vamos falar de coisa boa agora, né? O deputado José Augusto Nalin conseguiu diversas emendas para a região através do nosso parceiro aqui da TV Interior, Fabrício Gaspar, que foi até Brasília e trouxe essa grande notícia para a nossa região. Acompanhe agora na matéria. São verbas decorrentes das emendas que o parlamentar José Augusto Nalin tem direito anualmente a indicar em caráter impositivo obrigatório ao longo da execução orçamentária. As cidades de Macuco, Trajano de Moraes, Itaucara, Santa Maria Madalena e Miracema receberam emendas extra-orçamentárias no âmbito do Ministério da Educação. Também são obrigatórias, mas voltadas para a obrigatória melhoria das condições escolares e já vão com destinação específica. Nalin, a pedido de Fabrício Gaspar, prestigiou as cidades da região, como ele diz neste vídeo. É isso aí, gente. Com muito prazer, eu, Fabrício Gaspar, estou aqui no gabinete do deputado federal Zé Augusto Nalin, nosso grande amigo, uma pessoa única que eu conheci no meu tempo de secretário municipal em Magé. E é com maior prazer ainda que eu tenho a felicidade de anunciar que, por intermédio desse grande deputado, desse grande homem, as cidades de Cantagalo, Trajano de Moraes, Macuco e Itaucara estão sendo beneficiadas com emendas parlamentares de autoria desse grande homem que tem feito um trabalho imenso pelo Estado do Rio de Janeiro. Como ele é o autor dessas indicações, prestigiando a nossa região serrana e centro-norte com esse fato que muitas vezes é raro nós termos essa felicidade, eu vou passar a palavra pra ele e, desde já, deixando um feliz agradecimento, Zé, em nome de todos esses municípios de toda a nossa região serrana. Zé, com a palavra. Bom, vocês podem perguntar, de onde é? Bom, meu nome é Zé Augusto Nalin e moro em Magé, aonde tive a oportunidade de conhecer o Fabrício. E isso criou uma amizade e um grande respeito por ele. Quando surgiram essas emendas pra mim, eu pensei no Fabrício pra ele levar pra onde ele mora lá na região dele. Porque ele, quando falava da região, ele falava com muito entusiasmo, falava com muita força, com muita vontade. Então, eu conheço vocês através do Fabrício. Então, é o Fabrício que vai levar essa emenda até vocês. Muito obrigado. É um tema que gerou muita polêmica, muita discussão nas redes sociais, nas ruas, foi a prisão, o mandado de prisão do ex-presidente Lula. E a TV Interior foi com o nosso repórter e apresentador, Jura-se as ruas, para saber um pouquinho do que o povo tem achado dessa situação. Estamos aqui hoje para conversar um assunto de suma importância. A gente sabe que muitos ainda ficam em dúvida sobre primeira instância, segunda instância, terceira instância e por aí vai. E é o caso, realmente, do ex-presidente Lula. Que as pessoas, uns encontram outros a favor. E a gente está aqui até mesmo para esclarecer um pouquinho que o doutor Wilson Veitas, que, em primeira mão, uma satisfação de estar participando aqui da nossa TV Interior, para que o senhor desse um pouquinho da sua explicação, do seu conhecimento, dessa primeira, segunda instância. Porque o ladrão de galinha roubou a galinha e ele vai preso logo. A gente sabe que, às vezes, as coisas... O brasileiro fica assim, meio confuso em tudo isso, né? E agora vem um ex-presidente que vai em primeira, vai em segunda, vai em terceira, e isso pode implicar em outros também que possam ser soltos devido a tudo isso, doutor. Primeiramente, satisfação em falar com o senhor aqui na TV Interior. Boa tarde, Jorandia. Prazer estar recebendo você aqui. Realmente, isso é um assunto bem complicado, né? É complicado para a gente, que é advogado, que é jurista, quanto mais para a população, do modo em geral, né? Mas, assim, vamos tentar separar um pouco esses assuntos. Existe a primeira instância, né? Ela é como se fosse aqui a comarca de Cordeiro, a comarca de Cantagalo. Ela é a primeira instância, o primeiro momento que o processo vai ser julgado. Então, quando a parte, ou até mesmo um condenado pela justiça criminal, ele não está satisfeito com aquela sentença, com aquela decisão que o juiz deu em primeira instância, ele vai apelar dessa decisão, né? Então, ele vai apelar para onde? Para o Tribunal de Justiça. No nosso caso aqui, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é considerada a segunda instância. Ela é a segunda instância do Poder Judiciário. Na verdade, não existe terceira instância, como as pessoas costumam falar. Existe o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, e o STF, que é onde foi esse julgamento ontem do habeas corpus, do ex-presidente Lula, que é o Superior Tribunal Federal. Na segunda instância, quando é mantida essa sentença, ou reformada essa sentença, a parte ainda tem o direito de entrar com mais um recurso, que seria para o STF ou para o STJ. Quando é para o STJ, é porque foi ferida alguma lei. A lei foi ferida? O Código de Processo Civil, ele é uma lei. O Código de Processo Penal, ele é uma lei. Então, se algum artigo desse foi infringido, ou foi mal interpretado pelo juiz ou pelo desembargador, a parte, o apenado, o condenado, aquele que está recorrendo, ele tem o direito de entrar um recurso para o STJ, para redisputir novamente essa decisão, tendo em vista que ele acredita que aquela decisão foi feita de forma errada, foi tomada de forma errada. E, para o STF, como foi o caso de ontem, do ex-presidente Lula, por que o recurso foi para o STF? Porque, na verdade, eles estavam discutindo um artigo da Constituição que diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse era o argumento do advogado do Lula. Ele estava dizendo que o Lula, na verdade, qualquer cidadão, não pode ser preso antes da sentença penal ser transitada em julgado. Aí você vai me perguntar, Wilson, o que é transitar em julgado? Que é mais uma palavra complicada também. Quando que a sentença penal transita em julgado? Quando não tem mais recurso. Quando não há mais o que se fazer. Então, quando essa sentença não pode ser mais modificada no mundo jurídico. Então, é o momento que ela transita em julgado. Então, não tem mais o que fazer. No caso do Lula, como ainda há recursos para serem feitos, os advogados fizeram o quê? Eles entraram com habeas corpus, que o pessoal chama de HC. A justiça costuma ter essas, diminuir as letras para poder a gente até tocar nos assuntos. Você viu que cada ministro ontem ficou mais de duas horas formando. Parece que foram 11 horas de julgamento. julgamento muito difícil, julgamento bem complicado, porque estavam se discutindo um artigo da Constituição, que é esse que eu acabei de falar. Mas, em contrapartida, você poderia pensar assim, mas em que momento, então, vai ser preso esse cidadão? Porque ele já foi condenado em primeira instância. Em primeira instância. que é, foi lá em Curitiba, se eu não me engano, né? Que é onde correu o processo na vara federal. Os advogados dele recorreram. Ele foi, novamente, condenado em segunda instância. Na verdade, acho que até aumentou a pena dele em segunda instância, porque o Ministério Público também recorreu, querendo o aumento da pena. Porque ele recorreu pedindo a diminuição da pena ou absorvição. E o Ministério Público, que é o autor da ação penal, ele entrou pedindo o aumento da pena. Quer dizer, então, ele foi... Essa pena foi, na verdade, aumentada. Aí a pergunta, em que momento esse cidadão vai ser preso? Só quando se esgotarem todos os recursos... Quer dizer, na primeira já foi, na segunda, seis a cinco, e agora... Na verdade, no STJ, agora, foi julgado o habeas corpus. Ainda vai ser julgado o mérito do recurso dele em relação à condenação de segunda instância. Quer dizer, tudo pode acontecer ainda, né? Ainda pode acontecer, porque, na verdade, o habeas corpus, ela é uma ação, uma medida judicial com o objetivo de proteger o direito de liberdade desse cidadão, de liberdade de locomoção. Eles estão tentando o quê? Que ele não seja preso antes de ser esgotado todas as medidas judiciais que ele tem direito ainda. Porque isso está previsto no Código, tanto no Código de Processo Penal, quanto na Constituição, entendeu? Só para a gente encerrar, até o telespectador que está lá nos assistindo nesse momento, ele me pergunta, caso ele venha a ser observado, será que ainda tem condições de ser candidato ou ser preso? Essa é a questão. É uma pergunta muito difícil que você fez para mim, né? Porque... A resolução do... Aí já é o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que já é uma outra justiça, né? Que é a justiça eleitoral, ela tem uma resolução que diz que o candidato, ele não pode ser... Se ele for condenado, na verdade, por uma segunda instância, que é o caso, por um colegiado, né? Porque quando na segunda instância ele é julgado, não por um desembargador, mas por uma Câmara, né? Composta de vários desembargadores. Então, ele já foi julgado por uma Câmara e eu entendo que a condição dele de ser candidato está prejudicada por ele já ter sido condenado em segunda instância. Ok, doutor. Eu gostaria de agradecer. Realmente, muito bem esclarecido, porque as pessoas, às vezes, ficam meio perdidas aqui. Nem todo mundo acompanha, né? A gente viu que muitos ficaram lá em Brasília, em outros lugares. O povo, o mais importante que eu vi, que é o povo se manifestando, voltando a fazer aquela manifestação, porque nós estamos cansados de tudo isso. É, Júlio. Eu entendo que a decisão de ontem, especialmente, por ter sido um ex-presidente da República, que gerou toda essa situação, estava a imprensa envolvida, né? Os jornais lá fora, nos outros países, já... Muita coisa envolvida, um ano eleitoral. Então, assim, é uma decisão muito difícil. De repente, se fosse um outro cidadão, de repente, poderia ter sido até diferente. Eu entendo que a decisão ontem foi mais de natureza política do que de natureza jurídica. Essa é a verdade. Então, ok, doutor. Gostaria de agradecer mais uma vez, sempre nos atendendo, né? Para poder... Quem ganha com isso é a população, com esclarecimento tão bom quanto esse, né? A gente que fica aqui no interior, falo interior, né? Na região, porque a gente fica assim, nem todo mundo tem o tempo de estar acompanhando tudo na TV. Isso deixa bem esclarecido aqui no nosso jornal. Olha só, aqui em Cordeiro, já que nós estamos fazendo essa parceria junto com Cordeiro Cantagal e todas as cidades, e a gente encontra pessoas boas. Está aqui meu amigo Paulo, Paulinho, né? Conhecido como todo, Paulinho Amorim, né? Ele jogou bola. Foi um cara bom de bola na época aí e hoje está na Guarda Municipal, na Defesa Civil, em Cantagalo, né Paulo? Realmente está lá e está cá ao mesmo tempo. Está aqui em Cordeiro, mas a gente sabe que o seu start é Cantagalo. É verdade, é verdade. A gente vem aqui, está sempre na casa da irmã ali, entendeu? Dando apoio ao cunhado ali e a gente sempre retorna. Vem e volta, volta cumprindo as suas obrigações em Cantagalo. Paulo, agora é muito tempo, né? De trabalho em Cantagalo. 35 anos. 35 anos. É, vai fazer agora, vai completar agora. E já está pensando o quê? Na aposentadoria? Continuar trabalhando. Continuar trabalhando. Agora, Paulo, a gente viu que... Você está vendo o que está acontecendo aí com o ex-presidente Lula, né? Ontem perdeu de 6 a 5, imagina a segunda instância. Mas aí, que negócio é você que vem alguém que realmente resolva a situação do Brasil? O que você achou de tudo isso aí? Olha, o que está acontecendo é que nós não temos mais políticos no país, entendeu? Os políticos são todos desgastados. Todos desacreditados. É, estão desgastados. E aqueles novos que estão vindo, o pessoal não acredita neles. E eu achava que deveria o militarismo tomar conta até normalizar as coisas. Depois de normalizar, aquele que entrar aqui dentro vai assumir o compromisso, entendeu? De deixar o país legalizado, o povo brasileiro seguro nas suas obrigações, em trabalho, saúde, educação, que é a prioridade. Agora eu te pergunto, vocês... É lógico que às vezes o voto é secreto. Mas para um ex-presidente, você votou, não votou? Se fosse o caso, você votaria nele novamente? Ou já descarta? Aliás, a classe média, pequena, até média alta também, muitos votaram nele. Mas só que não votaria mais, entendeu? Porque ele está envolvido nesses escândalos, entendeu? Está mentindo que não estava, jogou a responsabilidade para cima da esposa dele, que já faleceu. Esse tripeque não é meu, companheiro. É isso aí. É de mulher. Já faleceu, só que tem que ir perante os homens, ele pode até ser safado, mas perante a Deus, ele não vai safar. Vendo o povo sofrendo dessa maneira aí, por causa desses caras. É, ele, Fernando Henrique, essa turma toda que está lá. Foi muito... A culpa do governo federal é muito escassa, entendeu? E tudo que passou lá, horrível. Beleza, Paulo. Um grande abraço. O mais importante, independente de político ou não, é da amizade que nós temos. Você, como um cara trabalhador, está aqui com a gente na nossa TV interior. É, tenho que agradecer vocês, nosso tal trabalho de vocês aí em toda a região, entendeu? Toda vez que eu assisto vocês direto. Obrigado. Até futebol lá, estou acompanhando. Que bom. E acho bacana isso. Eu sempre valorizei, lá que a gente vê, o grupo, essas coisas, para assistir o programa de vocês, que é muito mais importante. E a gente está sabendo que você, Eduardo... O interior, o que acontece aqui na região, você fica bem... Fica bem informado, entendeu? E é que nós estamos precisando de estar aí, a nossa missoura, não missoura de... Outros para lá. Obrigado aí pela audiência. Está aí, então. O Viária de Cordeiro, a gente está vendo aqui um senhor simpático aqui tomando uma geladinha, né? Qual o nome do senhor? Paulo. Seu Paulo, mora onde, seu Paulo? Macuco. Ah, lá em Macuco, cidade lá do... do prefeito Bruno Boareto, lá, né? Como é que está Bruno lá? Está bem? Deve estar quando eu vou na rua, tenho medo lá, por isso não pega. Mas e aí, o que o senhor está achando dessa situação aí, nego que está querendo prender Lula? Prende ou não prende? Para o senhor, o que o senhor acha? Menino, para mim também. E toda a experiência do senhor. Fica a mesma coisa, não sei de nada, não entendo. Não sabe? Nada. Mas a posição é aposentada? Ô, gente. Então, o cara não pode chegar a pegar o dinheiro do senhor, né? A situação é difícil. Mas e aí, o senhor mora onde lá em Macuco? É logo chegado ali, não tinha uma fábrica de tijolo. Ah, do... Heraldo. Heraldo, cara bom, manda um abraço para o Heraldo aí. Não, não, ele vai me xingar lá. Mas está tudo bem, sua família é de quem lá em Macuco? Lopes. Família Lopes. Lopes. Legal, agora está aqui tranquilo tomando uma geladinha. Tem muito recorde aqui. Está aposentado, né? Não é? Na boa. É isso aí. É o cara, né? É o Macuco. Além de tudo isso que a gente está falando de política e aquela coisa, temos a alegria de um senhor simpático igual o senhor. Olha aí. Não fala para os outros. Isso aí só está chamando quem? Isso aí. É isso aí. Não, isso é um amigo que já me conhece pelo ouvir. Então, manda aí. Alô. Mas meu peixe... Peixe? Que peixe? Eu não sou Geraldo Carvalho, não, rapaz. Não, meu peixe. Você comiu lá na de Moraes. Que isso, tudo bem, meu irmão? Tudo beleza. Já, Luizinho. Chega aí, Luizinho. Chega aí, Luizinho. Ô, Luizinho, nós estamos fazendo aí perguntando a galera se estão acompanhando aí Lula perder ontem de novo de 6 a 5 e tal. Vocês são contra? Prende o homem, salta o homem. O que é que é parada? Solta o homem. Solta o homem. O homem é bom? Ele não é o único ladrão no país. Mas então é bom para você. Bom, bom, bom. Salta o homem. Solta o homem. Pai, Luizinho. Não, solta. Prende. Prende o homem. É, pode prender mesmo. Tem que ter a prenda há muito tempo já. É, né? Mas, pô, você vê, o cara, até todo mundo é mutirão lá em Brasília. Então, e você é um cara que é pedreiro, né, Luizinho? Eu sou pedreiro, né? E sofre com isso. Você vê a situação que está passando o país hoje aí. Um desemprego. Esses caras têm que prender esses caras. O que você acha? Prender esses caras que roubaram o dinheiro nosso aí. Tem que prender todos eles. Então, para você, então prende Lula. Prende Lula. E para você? Não adianta prender. Tem que devolver o que roubou. Quem é que você conhece que está preso por roubo que devolveu o que roubou? É verdade. Então, solta o homem. Solta o homem. É. Tá bom. Tem outro aqui, rapaz. Esse homem está parecendo até Valdick Soriano. Isso aí é bacana. Tudo bem, meu irmão. O que é que quer? A gente pode falar alguma coisa? Pode, pode. A gente está me perguntando aí que o Lula foi julgado e tal, perdeu a segunda aí de seis a cinco. Prende o homem ou solta o homem? Prende o homem. Porque o robô tem que ficar preso. Tem que ficar preso. É. É, galera. Está terminando mais uma edição do Jornal do Interior. Quero agradecer em nome de toda a equipe da TV Interior, você, que nos permite toda semana entrar no seu lar, levando toda a informação de nossa região. Quero agradecer carinhosamente ao meu amigo Wesley, que sempre me acompanha em todas as edições. e agradecer mais uma vez a você, nosso telespectador da TV Interior. Até a próxima. Fiquem com Deus. e agradecer mais a você. E aí o e aí o o